Há 26 anos a Lei Rouanet patrocina a cultura no país, permite que pessoas físicas e empresas invistam em projetos artísticos e, em troca, paguem menos imposto de renda. Agora o mecanismo passa por mais uma atualização, para aumentar o valor dos patrocínios, diminuir a burocracia e atrair mais investimentos para o setor. Nós temos, para este ano, um teto de renúncia de 1 bilhão e 150 milhões de reais. Nos últimos anos, o teto tem variado em torno disso. E a expectativa é que nós tenhamos uma manutenção desse patamar. O fato é de que esse teto não vem sendo atingido. E uma das metas com as quais nós estamos trabalhando, e algumas dessas medidas que estão sendo anunciadas hoje, elas apontam para essa direção, é justamente de buscar atingir a meta de 100% de utilização do teto de renúncia fiscal. Uma das principais novidades da Lei Rouanet é que agora projetos com valor igual ou superior a 3 milhões de reais devem apresentar um estudo de impacto econômico. A ideia é mostrar como a produção cultural pode gerar renda, empregos e movimentar a economia do país. A atualização da Lei Rouanet tem ainda os seguintes pontos. Iniciantes não terão de comprovar a atuação na área relacionada ao projeto. Os valores do patrocínio aumentam de 700 mil para 1 milhão e meio de reais para pessoas físicas e microempreendedores. De 5 milhões para 7 milhões de reais para empresários individuais. E de 40 milhões para 60 milhões de reais para grandes empresas. No lugar de 4, apenas dois comprovantes vão ser exigidos para a liberação dos recursos. São certidões que comprovam não existirem dívidas com o governo federal. Aumento de 25% no número e valor de projetos para a região sul e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, permanece o percentual de 50%. A nova Lei Rouanet ainda vai permitir ações compensatórias na prestação de contas de um projeto. Muitas vezes você não captou na íntegra, você teve de mudar de lugar por outros motivos. E era entendido como simplesmente não executou. Agora você tem a chance de explicar porque não fez, compensar de outra forma. Se você propôs um exemplo num teatro com mais pessoas, mais público. Agora você tem um teatro com público menor, o teu público atingido, alcançado, ele também é. Então assim, tem formas de você explicar e compensar essas medidas. A dinâmica do mundo da cultura, a necessidade de se melhorar a governança e a gestão da Lei Rouanet exige sempre uma melhoria contínua.